Uma Noite Inesquecível – O Dilema de Camila Baixe o aplicativo Lera para ler o livro completo Uma Noite Inesquecível – O Dilema de Camila Online Capítulo 5 – O Maior Sonho de Sua Vida Originalmente Forrest havia pegado uma carona com Isaac para ver Camila. Já que obviamente Débora tinha negócios a tratar com Isaac, ele tomou a iniciativa de descer do carro e sumir de vista. Com licença. Conforme o esperado, Débora entrou no veículo e se sentou de frente para Isaac. Inquieta, ela ficou remexendo as mãos, pois finalmente havia se dado conta de que Isaac provavelmente a confundira com outra pessoa. Mas ela já havia experimentado uma amostra das recompensas de se filiar a ele. Em ocasiões anteriores, o diretor do hospital sempre favorecerá Camila mais do que os outros residentes. Débora sabia que sua indicação para o estágio no Hospital Central Militar era somente graças a Isaac. De jeito nenhum ela abriria a mão de Isaac Johnston tão fácil assim. Ela iria agarrá-lo com unhas e dentes, juntamente com todos os benefícios que ele poderia lhe dar. Uma oportunidade dessas era difícil de encontrar. E deixá-la escapar de suas mãos seria muita tolice da parte dela. Débora respirou fundo, como se estivesse tomando coragem, e anunciou, já me decidi. Isaac não esperava que ela tomasse uma decisão tão rápido. Ele posicionou o corpo em uma posição mais confortável, tentando parecer casual para mascarar a curiosidade na boca de seu estômago. Não quero nada, Débora declarou. Já que ele pôde prometer casamento, ele deveria ter transado com aquela pessoa. Se ela aceita-se o pedido dele logo de cara, poderia parecer muito gananciosa e ambiciosa. Débora era inteligente o suficiente para saber quando era a hora de fazer concessões para avançar em seus interesses. Minha única torcida é para que possamos ser bons amigos. Isaac franziu os lábios com algum sentimento inominado girando nas profundezas de seus olhos. Tem certeza disso? Ele perguntou em tom uniforme. Débora sentiu. Isaac deduziu que ela pudesse ter agido por impulso na noite anterior, e que poderia ter sido uma atitude atípica para a personalidade dela. Nesse caso, ele não a forçaria a nada. Tudo bem, eu respeito sua decisão. No interior do hospital, Camila passou um tempo na sala dos funcionários, mergulhada em um livro. Seu expediente já havia acabado, mas ela não tinha interesse em ir para a casa de Isaac. Ela preferia passar suas horas livres no hospital, o que era bom, já que ali ela poderia ter um pouco da paz que tanto precisava para estudar. De repente, houve uma batida à porta. Camila levantou a cabeça justamente quando a porta foi aberta. Por que você está enfurnada aqui? Está se escondendo de alguma coisa? Forrest perguntou, suas sobrancelhas arqueadas. Camila soltou um suspiro e fechou o livro. Não estou me escondendo de nada. O que você está fazendo aqui? Forrest exibiu seu sorriso característico. Você ajudou muito hoje de manhã. Vim expressar minha gratidão. Venha, vamos sair daqui. Vou presentear você com algo delicioso. Mas Camila simplesmente sacudiu a cabeça. Não, não precisa. Mas obrigada. Qual é o problema? Tem algo te incomodando? Indagou Forrest, notando que ela estava chateada. Não, estou bem, respondeu Camila, desviando os olhos. Forrest não acreditou nela, é claro. Ah, pare com isso. Você pode me contar se algo estiver incomodando você, hein? Não confia em mim? Não é isso, ela rebateu imediatamente. Camila soltou outro suspiro, dessa vez ainda mais carregado. Infelizmente não seremos colegas. O que? Forrest explodiu. Por quê? O diretor mudou de ideia? Para quem mais ele daria o estágio? Vou atrás dele para resolver isso. Camila o deteve antes que ele pudesse cruzar a porta. Não é o maior sonho da sua vida ser uma cirurgiã militar? Como você vai conseguir realizá-lo se perder o estágio no Hospital Central Militar? Forrest ficou instantaneamente indignado por Camila, e a atitude aparentemente resignada dela sobre o assunto só o estava deixando ainda mais irritado. Ela havia estudado tanto e trabalhado tão duro para realizar esse sonho. Como ela poderia abrir mão dele sem lutar? Derrotada, Camila abaixou a cabeça. Não era como se ela tivesse desistido de seus sonhos. Ela simplesmente acordou para a dura realidade de que o esforço do trabalho às vezes não era o suficiente. Além disso, ela não queria arrastar Forrest para toda essa confusão e lhe causar problemas. Fechando os olhos, Forrest soltou um suspiro frustrado. Tudo bem, então. Camila abriu um sorriso singelo. Por que eu não convido você para jantar? Alguma outra hora. Forrest sabia que precisava resolver essa situação. Para ele, estava claro que alguém havia sabotado as chances de Camila de conseguir o estágio. Sua amiga teimosa era modesta demais para questionar o diretor e contestar sua decisão repentina. Mas Forrest era diferente. Ele se recusava a deixar isso passar batido. Acabei de me lembrar de algo que preciso fazer. Até mais tarde. E com isso, ele deu meia volta e saiu da sala. Forrest estava completamente enfurecido. Ele seguiu direto para o escritório do diretor e entrou sem bater. Ele não tinha escrúpulos em suas ações, não apenas devido à sua própria posição em sua área de atuação, mas também porque era de origem abastada. O diretor estava em uma ligação, mas ao ver Forrest, desligou no mesmo instante. O que traz você aqui, doutor Walters? Ele disse ao cumprimentá-lo com um sorriso. Seu plano não era indicar Camila para o estágio no Hospital Central Militar? Como você mudou sua indicação tão de repente? Quem o subornou para fazer isso? Qual é a pegadinha? É melhor você me dar algum esclarecimento sobre essa questão, diretor, ou não posso prometer que não haverá retaliação. O diretor estava em um dilema e tinha uma expressão de impotência. Sinto muito, mas não tenho escolha, ele explicou com a voz tensa. O senhor Johnston me pediu para cuidar da doutora Griffith. O que eu poderia fazer? Estou de mãos atadas. Forrest estreitou os olhos. Isaac tinha algo a ver com isso? Por favor, doutor Walters. Se vocês estiverem satisfeitos com os planos dele, fique à vontade para falar com o senhor Johnston pessoalmente. O diretor era um homem esperto. Ele não podia se dar ao luxo de ofender nenhuma das partes, então era melhor tirar o corpo de Senna e deixar os dois baterem de frente. Mais furioso do que nunca, Forrest deu as costas e saiu, indo ao encontro de Isaac. Ele saiu do prédio do hospital bem a tempo de avistar Débora descendo do carro. Cheio de propósito, ele marchou até lá. Forrest, Débora o cumprimentou, acenando para ele com um sorriso. Ele não sabia como deveria reagir ao gesto. Lançando um breve olhar para o interior do carro, ele deu a ela um aceno breve. Forrest estava irado com o fato de Débora ter recebido a oportunidade que era de Camila por direito, mas era sábio o suficiente para reconhecer que a culpa não era da mulher. O responsável por orquestrar tudo era, na verdade, seu querido e velho amigo, Isaac. Ele nunca tinha visto Isaac se importar com uma mulher, mas parecia que ele tinha um relacionamento especial com Débora. Forrest estava em apuros. Apesar de ainda estar ardendo de raiva, ao mesmo tempo ele não se via capaz de arruinar as chances de romance de seu amigo. Ele não conseguia se lembrar de uma única vez em que Isaac tinha feito algo por uma mulher, até agora. Eu não entendo. Do que você gosta na Débora? Baixe o aplicativo Lera para ler o livro completo Uma Noite Inesquecível. O Dilema de Camila Online 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 O Dilema de Camila Online